E o deputado morreu e foi para o céu. E quando ele está chegando no céu, o anjo está lá na porta e diz Ô deputado, o senhor aqui, nós não estamos acostumados a receber parlamentar aqui não? Ele diz, mas eu fui um homem do povo, pelo povo e para o povo. E o anjo disse, então tá bom, deixa eu explicar ao senhor o protocolo da casa. Aqui funciona assim, o senhor passa 24 horas no inferno, 24 horas no céu e depois o senhor resolve para onde o senhor deseja ir. Ele diz, o que é isso, senhor anjo? Eu já sei, não preciso passar em lugar nenhum não, eu quero ficar no céu, o céu é o meu lugar. Ele disse, não, mas é protocolo, deputado, entendeu? O senhor tem que cumprir. E ele disse, então não tem jeito, vamos lá, vamos ver o que é isso. É 24 horas no inferno, 24 horas no céu. O anjo disse, eu vou descer com o senhor no elevador e vou acompanhá-lo até o inferno. Entraram no elevador, o elevador desceu, quando abre no inferno, o inferno era um gramado verdinho, bonito, lá no final uma chopana, tocando umas músicas populares, os amigos dele que tinham morrido, estava tudo lá tomando uísque, uma churrascada, uma mulherada danada, só mulher legal, o diabo já veio na direção dele, sem chifre, sem nada, já trouxe um copo de uísque com gelo e disse, ô deputado, senhor aqui é um prazer recebê-lo. Já trouxe logo uma mulher, botou na mão do deputado e ele saiu para lá feliz da vida. O elevador fechou e o anjo voltou. 24 horas se passaram como um flash. O elevador chegou, abriu-se, o deputado cansado, a farra a noite toda, a boca com gosto esquisito, entrou no elevador calado e o elevador subiu, chegou no céu, aquele ar-condicionado, tudo tranquilo, uma musiquinha, os anjos para lá e para cá, uma redinha, tudo tranquilo. O deputado descansou, que também passou como um flash, rapidinho. E o anjo disse, deputado, agora, depois das 48 horas, a decisão é sua. E o deputado, com semblante esquisito, disse, olha, seu anjo, vou falar uma coisa para o senhor. Eu nunca imaginei que eu ia falar uma coisa dessas, porque o céu é bom, o céu é muito bom. Queria deixar isso claro para o senhor, para que isso não te ofendesse, mas vou falar uma coisa para o senhor, o meu lugar é um inferno. Eu nunca pensei que eu ia fosse falar uma coisa dessas, meus amigos, está tudo lá, sabe, eu me identifiquei mais com o lá. E o anjo disse, não tem problema não, deputado, só tem o seguinte, não tem mais volta, o senhor vai pegar o elevador sozinho. E está tudo certo, ele disse, então foi um prazer, senhor, o senhor não fique chateado não, é porque eu me identifiquei mais lá, mas aqui é bom, mas eu quero ir para lá. O elevador desceu, quando a porta abriu, ele teve uma visão diferente, não tinha o gramado nem a chopana, era tudo pegando fogo, aquelas coisas esquisitas, os demônios torturando o pessoal, não tinha mulher, as que estavam lá eram meio desprovidas de beleza. E então o deputado, assombrado, ele olha o diabo, e o diabo vem na direção dele, e ele com arrogância diz, ô satanás, que troço é esse aqui? Tive aqui ontem, uma mulherada danada, música, bebida, cheguei aqui hoje, só tem fogo, tortura, o que aconteceu? Ele disse, é fácil de explicar, deputado, é que ontem nós estávamos em campanha, hoje, nós já conseguimos seu voto. Reflita um pouco sobre isso, esses dias eu estava conversando com um parlamentar, e ele me disse que mandato é diferente de campanha. Então eu gostaria que você refletisse, até porque novas eleições virão, observe direitinho, não jogue o seu voto fora, pense, raciocine. E você, parlamentar, reflita um pouco sobre suas visões, sobre seus projetos, e sobre os valores, que talvez seus eleitores não consigam enxergar, mas um dia você vai ter que prestar conta a Deus. Que Deus abençoe a todos. Graças e paz.